Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. A infecção urinária, infelizmente, é recorrente na vida de muitas pessoas, principalmente de algumas mulheres. É uma condição de fácil tratamento, de fácil controle, mas é muito importante que a gente esteja atenta aos sinais e aos sintomas que essa infecção pode causar pra gente procurar o melhor tratamento. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero trazer pra você sobre esses principais sinais e sintomas pra você ficar ligadinha aí e se aparecer, você conseguir procurar a melhor ajuda. Mas antes de tudo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e também já ativar as notificações apertando no sininho aqui embaixo pra você não perder nenhuma novidade do canal. A infecção urinária comete com muito mais frequência as mulheres. Isso acontece devido à nossa anatomia, por conta ali da proximidade do canal urinário com o nosso ânus, que pode haver ali uma translocação de bactérias e causar essa infecção. Pra algumas mulheres, inclusive, essa infecção acontece de uma forma muito recorrente e eu quero trazer algumas dicas pra você nesse vídeo também. E é importante que você saiba que a infecção urinária não acontece em apenas um órgão. A infecção urinária pode levar esse nome se ela acomete os órgãos de todo o nosso sistema urinário. Então, desde os nossos rins, que é o órgão ali onde a urina vai começar a ser formada, até a nossa bexiga, a nossa uretera, uretra, então pode acometer qualquer parte do nosso sistema urinário e receber, então, esse nome de infecção urinária. E não apenas na bexiga, né, como é um dos mais conhecidos realmente, mas sim acometer qualquer um desses órgãos. E, obviamente, dependendo do órgão acometido, essa infecção pode ter vários graus de complexidade ou de gravidade também. Os sintomas da infecção urinária, eles vão variar de acordo com esse órgão que foi acometido. Então, se você está com a bexiga ali com uma infecção, vai ter algum tipo de sintoma? Se são os rins, pode ter outra. E, obviamente, a intensidade desses sintomas também vai variar dependendo do órgão que foi acometido pela infecção. Um dos sintomas mais comuns, né, e que é característico da infecção urinária acometendo qualquer órgão, é a urgência urinária. Então, é você sentir a todo momento aquela vontade, como se você precisasse fazer xixi. E aí, muitas vezes, você senta no vaso, sai duas gotinhas, parece que não sai mais nada e você ainda continua com vontade. Então, esse é um sintoma muito clássico da infecção urinária. Você pode ter também dor ou ardência ao urinar. Isso é muito característico da uretrite, né? Então, quando essa infecção acomete ali a nossa uretra, que é a última partezinha do nosso sistema urinário. Outro sintoma muito característico é uma urina mais turva ou até mesmo com sangue nessa urina. Isso acontece devido a lesões ali no nosso trato urinário. E, claro, a cor dessa urina também pode ser mais alaranjada. Se você está com uma cistite, que é uma infecção mais na região da bexiga, pode ser que você sinta uma dor, uma pressão ali, bem na pontinha da sua barriga, embaixo da sua barriga, que é onde se localiza a bexiga. Então, você pode ter esse desconforto acontecendo. Você pode sentir também um cheiro diferente na sua urina, um cheiro mais forte realmente. Isso vai acontecer devido à infecção, independente de qual órgão está sendo acometido. Você pode ter ainda febre alta, calafrios e até mesmo dor nas costas. Isso já pode caracterizar uma pielonefrite, que é quando essa infecção está nos nossos rins. E aí sim, você precisa ficar muito atento, porque geralmente esses sintomas caracterizam casos um pouco mais graves. É importante que você saiba que geralmente a infecção vai começar de baixo para cima. Então, como eu te falei, geralmente a infecção acontece devido à proximidade do nosso canal urinário com o ânus, que é uma região onde tem muitas bactérias. Então, geralmente essa infecção começa ali pela nossa uretra, que é a primeira partezinha, e sobe então para a nossa bexiga, e aí por diante vai subindo por todo o nosso trato urinário até chegar nos nossos rins. É muito importante a gente ter um controle dessa infecção urinária antes que ela chegue aos nossos rins. Eu preciso te lembrar que os rins são os órgãos que vão filtrar o sangue do nosso corpo inteiro. Então, ele tem contato com o sangue do corpo inteiro. E pensa, se tem uma quantidade significativa de bactérias por ali, é muito fácil de essas bactérias se disseminarem pelo nosso organismo. Então, é importante que a gente tenha um controle dessa inflamação, dessa infecção, antes que ela chegue no rim, porque aí sim já se torna um caso um pouco mais grave. Como eu te falei, geralmente a gente tem essa infecção urinária causada por bactérias que estão ali no nosso ânus, por conta da presença das fezes. E a mais comum de causar infecção urinária é a Escherichia coli. Então, para mulheres principalmente, ter uma higiene adequada é super importante. Então, você sempre se limpar ali, fazer a sua higiene, no sentido da uretra para a vagina e para o ânus. Nunca o contrário. Por quê? Se a gente faz ali puxando de trás para frente, é muito provável que a gente puxe essas bactérias para mais próximo do sistema urinário, e aí que pode dar alguma questão ali relacionada com a infecção. Obviamente, se você beber bastante água, a gente tem uma melhora significativa no quadro, em conjunto, é o tratamento médico que você vai fazer, a prescrição de medicamentos. Mas beber água, sim, é super positivo. Por quê? Quando você toma mais água, você vai produzir mais urina, e as chances dessas bactérias saírem do sistema urinário vão aumentando. E como eu te falei, você percebeu os primeiros sintomas, sentiu ali uma ardência urinar, um desconforto, sentiu um cheiro diferente na sua urina, já procure por ajuda médica. Faça o tratamento adequado, que na maioria das vezes é feito com antibiótico. Então, você precisa procurar ajuda logo nesses primeiros sintomas, aqueles mais básicos que a gente comentou, aquela sensação de urgência para urinar. Quando você percebe esse tipo de sinal e sintoma, já procure ajuda, para que você controle com as medicações, e essa tua infecção não evolua para uma pielonefrite, que é essa infecção no rim que a gente estava comentando, que pode vir a se tornar muito mais grave. Então, geralmente, a conduta médica é te prescrever um antibiótico, vai te dar um antibiótico de amplo espectro, que a gente chama, que vai conseguir combater várias bactérias. E, geralmente, você vai fazer também um exame de urina, para que o médico consiga saber exatamente qual bactéria que está causando essa infecção, e colocar ali um antibiótico, às vezes, mais certeiro, que vai realmente matar ali numa primeira tentativa, e a tua infecção não evoluir para esse quadro mais grave que a gente vem comentando aqui. Agora, quero saber um pouquinho mais de você. Você já teve infecção urinária? Tem infecção urinária de recorrência? Você faz alguma coisa aí na sua casa, na sua rotina, para tentar evitar com que essa infecção apareça? Já sabia, já conhecia esses sinais e sintomas? Escreve aqui nos comentários, eu estou sempre de olho. Aproveita e curte o vídeo, para eu saber que eu te ajudei, que você gostou desse conteúdo. E já compartilha, principalmente com aquela sua amiga, que vai adorar saber de todas essas informações, e vai ajudar ela a identificar a infecção urinária por lá também. Eu espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau! 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 Tchau!